e aí galera beleza aqui é o do que ela aqui ó escondida no meio das roupas danadona tava pensando em com ela hoje mas hoje não só amanhã amanhã eu vou já tem umas se eu não me engano que eu não ando com ela tem tem duas semanas foi sábado retrasado eu fui com ela se eu não foi foi que eu não ligo eu liguei ela domingo passado só para eu liguei ela aqui mas não andei com ela tá cheio de poeira o pessoal tá perguntando da ronetti que eu não ando com a ronetti se eu tô com a ronetti tá aqui a bichona eu não ando é graças a deus eu tenho que adenada e é para o meu dia a dia né a gente economizar é uma moto bem econômica e aí o netão é para nós né felizmente tô não tô conseguindo dar um rolê viajar é mais logo menos nós fazemos um rolezinho né denadona então seguinte galera eu vou explicar até para vocês mais ou menos o porquê é a grande real e eu não tô andando com ela porque é para economizar mesmo para economizar dinheiro é para você ter ideia é a ronetti ela gasta o dobro de combustível da fazer só que não é só o combustível né galera você usa você vai desgastando as peças é natural né então eu só tô andando ela com ela mesmo quando sei lá o meu meu normal eu andar com ela uma vez por semana só que nem já tem duas semanas que eu não ando com ela né amanhã eu vou andar mas já tem duas semanas mas normalmente eu tava andando com ela uma vez por semana né para não ficar parado aí também né meu mas é o seguinte meu eu tive aqui o meu velho aí ó hoje eu vou fazer um vídeo legal com ele mostrando tudo que foi feito e dona voltinha com ele eu gastei um dinheiro com ele né precisei fazer uma precisa eu tinha que fazer já né tava andando normal mas tinha umas coisinhas para fazer que já tinha um tempinho que eu queria fazer né uma revisão na suspensão revisão geralzinha e a gente fez gastou um dinheirinho gastei um pouquinho mais do que eu imaginava porque né se for para colocar peça boa tem que ser peça boa né mas só que você sabe né qualidade tem custo mais alto né mas isso daí não adianta nem de se discutir né e às vezes é um pouquinho mais caro mas é né então e o ronetão tá de boa não tem nenhum problema documentar dia motor ok mecânica tudo pior que se eu começar por exemplo se eu for andar hoje eu quero ir amanhã eu quero ficar indo com ela mas não dá não dá a gente tem que ter cabeça né mano a gente tem que e não ir pela só pela emoção né mano a gente né por mim eu ia todo dia com ela mas infelizmente se a gente todo dia com ela a gente não consegue ficar com ela essa é a verdade porque porque gasta pneu né gasta mecânica né gasta o dobro de gasolina que essa moto gasta na cidade é então infelizmente não dá não dá não dá infelizmente não dá tá mas é por causa de do financeiro né galera é para gente economizar mesmo porque é o seguinte é geral vai me dar uma dica de vídeo eu vou até aproveitar que fazer esse vídeo agora seguinte é muito caro manter uma mostra uma moto seis cilindros é uma moto de alta cilindrada é o quanto que eu gasto como é que é é o seguinte vocês sabem que eu só ando com ela uma vez por semana e olhe lá e quando eu pego uma estrada né às vezes eu vou fazer um rolezinho uma viagem lá para o meu pai pai tá aí eu preferi nela né para curtir a moto claro e né mas é o seguinte galera vamos lá manter a moto seis cilindros é 600 cilindrados no meu caso no meu caso ó presta atenção use o meu pode usar o meu caso como referência porque a minha é a primeiro modelo é a 2005 né é antiga já tem dez anos certo é antiga minha moto tem dez anos né mas tá inteirona tá inteirona pego ela vou para qualquer lugar se eu bater ali ela liga de primeira entendeu a moto tá legal obrigado meu deus obrigado por mais um dia e que dia linda olha só galera céu limpo solzão na cara logo cedo hein são oito e vinte e cinco da manhã hoje é sexta-feira sexta-feira o dia dezoito né é é é é é é dezoito de setembro de dois mil e quinze então galera vamos lá e eu o que eu vou falar é o que eu o que eu gasto que eu para me manter né e pode usar como referência porque no meu caso é mais ou menos o mínimo que você vai gastar mesmo vamos lá seguinte e vamos de boa danada vamos vamos então vamos de boa cuidado com os notícias deixa de passar é seguinte minha moto a honet 2005 né carburada certo é o primeiro modelo de honet é a moizona a verdadeira é a verdadeira amigo é a primeira então ó presta atenção só de pva hein só de pva é mais ou menos se eu não me engano 460 reais certo só de pva tá lembrando minha moto é a mais barata de todas né por exemplo se você for comprar uma honet né geralmente né pelo ipva é eles puxam tem uma porcentagem do valor de tabela mais ou menos né e a minha 2005 tem a primeira ó só de pva é 460 né mais ou menos isso se eu não me engano beleza seguro dp bate não tem jeito é 300 pau né 290 e pouquinho beleza aí tem a taxa de licenciamento que é 70 70 reais só aí já vai dar quase uns 800 reais certo que nem no meu caso eu tenho que pagar o documento dela até o mês que vem né sei lá pelo final da ó a bichona aí ó pelo final da placa certo seguinte a minha né eu tomei uma multa de 170 reais porque eu passei o sinal vermelho e eu não vi os policiais e os policiais não caro certo não tava no local meio que eu né mais ou menos não tinha visto eles se não tinha de ficar de boa né e fui embora no sinal vermelho os caras me mutu eu vou ter que pagar mês que vem é 900 é mil reais galera mil reais só de documentação hein mil reais só de documentação certo então todo ano você já vai ter que ter isso aí no mínimo no mínimo aí eu tomei uma multa só de 170 mil reais tá você pode tomar mais multas né ou não pode tomar mas mesmo assim é 800 e pouquinho né não tem jeito é no mínimo aí só de documento 800 e 800 e poucos reais né só que geralmente a pessoa quando compra umas 600 hoje em dia a pessoa entra no financiamento né a maioria vocês sabem e aí tem o financiamento quando tiver que pagar o documento vai ter o financiamento vai ter que ter o documento né é se tiver seguro tem o seguro né se não tiver seguro tem receador aí tem a taxa meu é muita coisa galera aí beleza fora isso tem a manutenção né é ó quando eu peguei ela ela não tava o problema dela era manutenção a moto tava legal só que o real problema dela era manutenção por quê? porque o ex-dono não fez assim ela foi minha né tava tudo certinho vendi pro Ronaldo um amigo meu só que o Ronaldo só andou só andou se apertou quando ele ia fazer as manutenções infelizmente ele não conseguiu não conseguiu manter a moto essa foi a verdade né a moto tava com os pneus careca relação não tinha nem condições de andar né as bengalas vazando entendeu é manutenção né não é porque a moto deu problema porque a moto é ruim não é porque o dono não cuidou entendeu foi a primeira moto dele grande e ele não pensou nessas coisas ele só pensou em pegar a moto e andar o que que aconteceu ele não aguentou ficar com a moto entendeu por isso que você tem que pensar antes fazer as contas ver tudo direitinho antes de pegar porque o seu sonho é o seguinte é um sonho é um sonho né só que esse sonho pode virar um pesadelo essa é a real puta de novo moto hein mano puta que pariu vocês me entendem o sonho pode virar um pesadelo lógico que é nesse dia o rapaz me perguntou eu tenho R$2,300 tem quanto eu manter uma moto R$2,600 eu falei meu amigo é o seguinte eu vou falar a real pra você ou você vai manter você ou você vai manter sua moto é um dos dois você vai ter que escolher né é a real ou você vai manter você ou vai manter a moto ganhando R$1.000 por mês R$1.300 não é verdade é fazer o que infelizmente é meu porque que ganha R$1.300 meu pra juntar o dinheiro pra comprar uma moto vamos dizer que você acha R$600 aí com o cara no forcado aí por exemplo a Ronit eu já vi Ronit de R$15.000 eu já vi das antigas só que só que você pega uma moto de R$15.000 tem documento atrasado tem várias coisas pra fazer na manutenção né você vai arrumar vai arrumar vai arrumar vai dar o valor da tabela ou mais se bobear né dificilmente você vai achar uma moto de R$15.000 a moto inteira né não acha cara é muito difícil e pra pessoa juntar ganhar R$1.300 por mês geralmente paga aluguel ou não sei lá mesmo que seja uma pessoa que molecão aí vai ganha R$1.300 por mês meu dá trabalho pro cara comprar se o cara não tiver nem não tem filho não tem nada não faz nada mesmo assim é difícil porque o cara quer ter roupa o cara quer ter né quer dar um rolê quer passear tudo isso hoje em dia cara qualquer coisinha você vai meu qualquer coisinha você gasta R$50 R$100 assim ó por nada né R$100 hoje em dia no mercado é uma compra meu não vai nada se for ver dá R$100 é eu lembro que R$95 R$95 deixa eu lembrar aqui R$90 é R$95 eu lembro que com R$10 meu minha mãe ia no mercado voltava com várias sacolas cara R$10 eu acho que hoje em dia R$100 eu não sei se vem aquela mesma quantidade de coisa não viu galera puta aconteceu outro problema aqui galera terceiro já aqui na Raposo hoje hein meu então vocês me entenderam deixa eu jogar pra cá vocês entenderam o que eu tô querendo falar meu não não é fácil galera ixi é moto de novo galera foi agora hein puta merda não é fácil galera não é fácil manter bom eu não tô dando muito com ela pra economizar né porque eu tenho o documento dela pra pagar eu tenho o documento dela pra pagar são mil reais meu amigo é igual eu falei eu tive os gastos dando meu carro né tive que pagar o documento da Fezer ela foi me pagar esse mês meus planos foram o seguinte o carro mês passado esse o carro né eu paguei mês passado o documento certo e eu tinha um pouquinho guardado tinha uns cartões também que eu usei né pra ficar peça então meus planos era pagar o documento do carro mês passado esse mês eu ia arrumar o carro mês que vem pagar o documento da Fezer foi quinhentos e quinhentos e pouquinho tá vendo como é que é galera vai pensando que é moleza e a Fezer não tem nenhuma multa hein nenhuma multa não tem nenhuma multa e foi quinhentos e trinta né foi quinhentos e trinta se eu não me engano quinhentos e trinta quinhentos e sessenta quinhentos e trinta foi quinhentos e trinta reais sem multa sem nada vai brincando então aí meus planos não era arrumar o carro esse mês mês que vem pagar o documento da Fezer e no outro mês pagar a Air Hornet e pra mim comprar nada só tô vivendo esses três três quatro meses aí pagando minhas contas básicas certo e carro e moto carro e moto é esses três meses aí foi só pra isso carro e moto é galera vai pensando que é moleza não é fácil não não é fácil não então pense bem ó é um pneu traseiro aí de uma um pneu bom você vai gastar aí mais ou menos seiscentos ou mil reais um pneu bom pra uma moto seiscentas né é só o traseiro meu amigo não é moleza é uma relação boa vai gastar uma moeda também e eu já me lasquei aqui ó tem que voltar pra onde eu tava né Honda Fit vai tolinha vai lá vai lá entendeu galera não é fácil é bom é bom ter mas tem que ter condição tem que usar a cabeça dá pra ter bora dá não dá não dá certo então beleza espero que tenha ajudado qualquer dúvida aí comente né porque é o seguinte moto seiscentos é bom mas tem gasto e os gastos são altos né você trocar um óleo né pra trocar óleo e filtro essas coisas é caro né eu chutei no Ronaldão mano acho que não que é um jornal meu tudo é mais caro pense nisso não é igual você ter uma uma 250 ou uma 125 opa vamos pegar uma grande pá vai pensando você não pode pensar que vai ser o mesmo gasto você tem que pôr aí no mínimo aí no mínimo vamos dizer aí o dobro no mínimo o dobro ou dependendo da moto que você tem que você vai pular é o triplo de gastos em manutenção em consumo e tudo entendeu é não é moleza não galera valeu eu fiquei com Deus mas dá dá não dá não dá não esqueçam seu sonho pode virar um pesadelo essa é real certo e outra coisa o roinetão é meu tá no meu nome presta atenção o roinetão é meu tá no meu nome já tá no meu nome já tem cinco seis anos já certo não tem é uns cinco seis anos já só que é o seguinte eu vendi né segurei o documento o brother lá não conseguiu manter me passou de volta certo só que é o seguinte ele me parcelou direto com ele o dinheiro que que eu fiquei né que ele tinha me pago aí a gente fez um acordo né que ele tinha judiado da moto paguei o preço ele me fez um preço legal e me facilitou porque eu não tinha grana pra ficar com ela então galera eu pago ainda 500 reais por mês hein é não é brincadeira galera não é moleza pago 500 pau por mês é uma prestação né vai tá acabando já já tá acabando bom valeu galera espero que Deus pensem bem antes de pular e pular a moto maior pense bem vê suas contas tá não esqueça o seu sonho pode virar um pesadelo é verdade mas vai te dar muito prazer com certeza vai né só que infelizmente pode vai alemão tchau muito carro muito aboto meu deus Valeu galera, fiquei com Deus Qualquer dúvida, qualquer... Deixe seu comentário aí Curta, descurta Certo? Fiquei com Deus Vixe, vixe a van ali Não vai, isso aqui tá com pisca pra cair Não vai E Deus me livre Você cair com ela Aí dói, aí dói Além de doer na pancada O bolso dói muito Valeu galera, fiquei com Deus Curta, comente, compartilhe Se não é inscrito, se tiver interesse, se inscreva Valeu, até já Abração do Duda Essa minha danada Hoje nós estamos de GoPro Hero 2 Black Valeu, até já Valeu